A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMP 그러면 A CIDADE NO BRASIL 5000-2001 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha aqui, olha aqui, olha aqui Vamos pegar a mina pra cá Vamos pegar a mina, olha aqui E aí vai pegando, vai pegando a cadena E aí 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 Eu me tiro para as casas de Navidad de novo, para as casas de Navidad, San Antonio Vamos para a direita 174 Vamos por... Ah? Ok Tiene un auto rajado, cuidado No viene nada, dale No viene nada 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 Dos montanas Siommara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.